Oi, 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 oi. Hoje a gente está no Parque da Cidade e vamos mostrar um pouco da Espot. Deixa eu mostrar para vocês aqui a propagandinha. Vai até o dia 12, primeira hora gratuita. E lá vamos nós voltando, voltando por quê? Porque a pessoa aqui precisa de um alimento. Tomei café, não tenho nem três horas, mas já estou com fome. Então, vamos atrás do comer. Depois de uma hora a gente conseguiu entrar. Já lanchei. Não mostrei porque estava cheio de gente. E agora sim já entramos. Pegamos uma fila enorme no sol porque o primeiro horário é gratuito. Mas deu tudo certo, não teve confusão pelo menos na hora que a gente entrou. Então, agora eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Olha o tamanho desses tosos. Tchau. 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 É muita coisa legal. Claro que a noite deve ser bem mais bacana, mas eu estou gostando demais. Nossa senhora, tanta coisa linda de couro. tanta bofa, tanta... socorro, socorro, socorro. τā pregando nada. Então isso por vídeo só vai me descrrope. É… a gente vai estar aqui no Convoto Nacional, viemos coisinhas e é isso. Se inscreve, deixa o like e compartilha Até a próxima, tchau!